Luka Cão da Massa já acertou as bases salariais com a Inter de Milão, só tem um probleminha, a Inter de Milão tem que vender um jogadorzinho deles. Já já entro em mais detalhes e é mais um vídeo de FIFA 20 transferências e dessa vez esse vídeo é pós-feriado né mano. Conto com o seu like, o seu apoio, os seus comentários, o seu feedback, clica no sininho para ativar as notificações e mano, bora já falar logo diretamente sobre essas transferências que poderão afetar o game no Ultimate Team e no modo carreira. Então bora, já a primeira transferência é na Série A mano, ainda não é desses jogadores que eu estou falando, mas é do Muriel, ex-jogador do Sevilha, que depois foi para a Fiorentina e agora foi contratado pelo Atalanta. Muriel não teve bastante oportunidade no Sevilha, fazendo somente um gol na La Liga. E na metade da temporada europeia ele foi para a Fiorentina e em 19 jogos ele fez 6 gols no campeonato italiano, tá bom demais. Então com isso o Atalanta comprou ele por 18 milhões de euros e vamos ver se vai dar certo, mas parece mano que somente na Itália que o Muriel tá vingando. E a próxima transferência é o volante meio campista Marco Llorente do Real Madrid, vai para o rival Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. Jogador espanhol novo né, ainda tem 24 anos e todo mundo tá falando que ele vai ser o substituto do Rodri, que como eu falei pra vocês no último vídeo, é certeza que vai para o Manchester City. O time do Real Madrid mano, você piscou, não jogou bem, você é vendido ou emprestado e é parece que isso que aconteceu com o Marcos Llorente. Agora resta saber se nas mãos do Simeone, esse moleque ele vai vingar. Eu acho que sim mano, todo mundo vinga na mão do Simeone. São raros os jogadores que não dão certo na mão desse argentino treinador que é muito bom. Tomara que ele nunca treine na seleção da Argentina, porque você tá ligado né, os caras vão começar a render. A próxima transferência envolve o Carrasco, mas é um rumor né mano. O Carrasco ele era do Atlético de Madrid né, esse belga, depois ele foi para a China mano. Mais precisamente para o Dallian e Fang. E lá galera, ele tipo jogou bem né, fez o normal dele. Aí semana passada na data FIFA, ele estava com a seleção da Bélgica e quando era para retornar ao clube, ele simplesmente não voltou mano. Sumiu velho, ele não deu as caras. Uma clara indicação forçando uma saída do clube chinês. Ele foi multado, penalizado, mas continua na China. O empresário dele já deu recado, ele quer voltar para a Europa. E parece que um dos mais interessados nesse retorno à Europa é o Arsenal mano. Se liga só, é o Carrasco, ele na Copa do Mundo né, ele começou a Copa do Mundo como titular, mas o nível dele estava bem abaixo dos outros. E ele acabou perdendo a sua posição. Eu acho que ele tá com isso na cabeça né, então jogar em uma liga top, num time muito bom, tem tudo para recuperar seu futebol. E ele é novo né, tem 25 anos ainda, mas resta esperar saber se ele realmente vai conseguir sair do clube chinês. O próximo jogador galera, que tem que sair do seu clube, é o Rafinha do Barcelona. O Rafinha é o irmão do Thiago Alcântara, ele tem 26 anos. Mano, a idade tá chegando e você não tá tendo uma sequência no seu futebol. Ele é habilidoso pra caramba, só que ele precisa ir em um time em que ele vai jogar. E parece que o Valencia surgiu como um dos interessados para tirar o Rafinha do Barcelona. Fica entre nós molecado, ele tem que fazer isso. Ele tem que jogar, ele tem que sair para um time que vai dar oportunidades para ele de tentar pelo menos engatar aqui uma sequência de jogos. Se for vendido, vai ser na casa de 15 milhões de euros, um preço bem abaixo do que a gente imaginou que o Rafinha custaria tipo uns 3, 4 anos atrás. Agora vamos para a temática principal desse vídeo molecado. Luka Cão da Massa na Inter de Milão. Pois bem, esse jovem jogador de 26 anos belga, não deu certo no United. Às vezes pode ter sido por causa do treinador, do estilo de jogo, mas o fato é que ele não deu certo no United e ele quer vazar fora. Ele já acertou as bases salariais com a Inter de Milão do novo treinador Conte. Conte, né, treinou o Chelsea, sabe o campeonato inglês e sabe do potencial do Luka Cão quando jogava pelo Everton. E nós conhecemos também o potencial dele pelo que ele fez, né, contra o Brasil na Copa. Só que a Inter, para ter essa grana de comprar o Luka Cão, mano, ele tem que vender um jogador. E o Conte já avisou, ele não quer o matador deles, mano, o argentino Icardi. Já avisou para o Icardi que ele tem que procurar um novo clube. Aí você deve estar pensando, mas Fredão, por que o Icardi, Icardi goleador e tal? O problema do Icardi não é nem no campo, é o extracampo, mano. Problemas com a esposa dele, que é a empresária dele, Vandalara, aquela história que ele chifrou o Maxi Lopes. Mas, várias dessas coisas, nenhum clube quer segurar essa bomba. Várias polêmicas desse tipo cansam um clube, mano. E o Conte chegou na Inter e falou, com esse cara eu não trabalho. E a Inter aceitou. Então agora o objetivo é vender o Icardi. Só que tem um problema, que clube quer segurar essa bomba, mano? Não é modo carreira. Não dá simplesmente só vender um jogador porque ele é top. Você tem que pensar agora no extracampo também. A Inter ofereceu trocar pau a pau o Luka Cão e Icardi. E o United não quer ser jogador justamente por causa dessas polêmicas. E a última temporada dele já não foi uma das melhores. Por mais que ele tenha anotado 11 gols na Série A, foi muito diferente, molecada. Da temporada de 2017 e 2018, quando ele anotou simplesmente 29 gols em 34 partidas. O cara não faz gol como ele fazia antes. E junta a polêmica com a esposa dele, essas coisas do Maxi Lopes. Fora que Messi odeia ele e é por isso que ele não é convocado para a seleção argentina. Fazendo o Icardi uma pessoa muito problemática para qualquer clube. E o pior de tudo é que ele é novo, mano. Tem 26 anos somente. Qual deve ser o destino do Icardi? Que clube, mano? Contrataria esse jogador que apesar de ser um grande jogador, ele tem bastante problema também. E essa é a corrida contra o tempo, né, mano? Porque a Inter quer o Lukaku, já acertou todos os salários, só que tem que ter grana para comprar. E por isso que eles querem vender logo esse argentino. Resta esperar para ver o que vai acontecer, mano. Mas cá entre nós, acho que Lukakão no campeonato italiano vai dar muito certo. E para terminar o vídeo de hoje, o bom filho a casa torna. Ou retorna, esqueci o ditado. O Rumos, zagueirão alemão que estava no Bar de Munique, voltou ao Borussia. E o legal do Rumos é que ele começou na base do Bar de Munique, virou profissional lá. Mas ele foi emprestado ao Borussia Dortmund e lá ele brilhou, sendo contratado definitivamente. Depois ele quis voltar para o Bar de Munique, ficou 3 anos lá e agora volta de novo no Borussia Dortmund. Parece que até o final da carreira dele, mano, ele só vai jogar nesses dois times. Ele tem o privilégio de dizer que jogou nos dois maiores times da Alemanha. E é assim que vai ficar até o final da carreira, é o que parece. Ele teve uns problemas físicos no Bar de Munique e isso não fez ele jogar o que ele jogava no Borussia Dortmund. Mas, quem sabe agora, com o tempo, com tranquilidade, ele consegue recuperar o futebol dele. Que para um zagueiro com 30 anos, ele está novo ainda. 30 milhões de euros foi o que o Borussia Dortmund pagou ao seu rival, mano. Uma boa contratação? Eu quero saber a sua opinião. E o Borussia Dortmund fazendo altas contratações legais aí nessa janela, né, mano? E mais uma transferência envolvendo a Bundesliga, mano. Sabe aquela eterna promessa do Real Madrid, aquele norueguês Martin Ondergaard? Parece que o Leverkusen vai contratar ele no lugar do Julian Brent, que acabou de ir para o Borussia. Ondergaard, na última temporada no Campeonato Holandês, fez 31 jogos, 8 gols e 11 assistências. Provando que ele não é uma eterna promessa. Só tem 20 anos, tem tudo para mostrar ao mundo que ele não é só uma eterna promessa. E o Leverkusen vai querer que ele mostre isso. Esse foi o meu vídeo de hoje, molecada, transferências no FIFA 20. Qual dessas transferências você está mais empolgado para acontecer ou que aconteceu? Fala aqui nos comentários. Um bom final de semana. Deixe seu like. Amanhã, Brasil e Peru. Será que vai dar zica? Espero que não. Lute pelos seus sonhos. Um novo projeto vindo no canal Fred e Bárbara. Vai lá e se inscreve também. Está na descrição. Abração. Tamo junto e... Tchau! Tchau!